É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amiga, o vestido eu vou botar Vou sentar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, o vestido eu vou botar Eu vou sentar Eu vou ser um ouvido, hoje eu vou lá Eu vou ser solteiro, vou se sentar Eu vou ser solteiro, hoje eu vou ser solteiro